Olá galerinha que assiste meu canal, eu sou o Adilson, sejam todos bem-vindos ao canal Adilson Brito Eu estou aqui com mais um tutorial para você, estou aqui com o A9 E eu vou estar mostrando para você como está trocando a lente da câmera desse aparelho Esse aqui é o A9 32GB, o aparelho está novinho, porém a câmera está com a lente quebrada Qualquer mocinha que você está procurando Vou estar mostrando para vocês como está retirando Esse aqui está fácil porque ele quebrou e acabou ficando fácil para tirar Porque já fez até um buraco aqui na lente, mas é fácil Você vai mostrar para vocês, nem preciso nem aquecer Tomar cuidado para vocês não errar na hora de estar fazendo isso E acabar danificando a câmera O importante é você preservar a câmera na hora de tirar Não é difícil, está bem facinho Ela está com a dupla face aí O importante é depois na hora de remover os vidros Você fazer uma limpezinha aí para não ficar nada na câmera Bom, com uma escovinha você vai... Ela vai trocar a bateria, só começou a carregar Está carregando, porque ficou muito tempo descarregado Mas eu sabia que ia carregar Ela entrou ontem à noite Ontem à noite? Não É do reparo do volume Ah, do reparo do volume na gaveta de pronto, querida Ainda bem que está despertinho, olha na traseirinha Ainda bem que você está olhando para a traseira, né? É importante você tirar todos os vidros que tem aqui Porque é o seguinte, o vidro pode descer aqui para baixo E depois com o tempo aí o vidro acaba subindo aí para cima E ficando na lente da câmera Então é importante você limpar bem limpinho Para não ter problema aí de... A vizinha ganhou dois conjuntinhos lá do dogma Vou lá trocar Ah, é? Ó, Nier, se você puder deixar esse aberto ela está por aí Ah, beleza Acho que esse aqui também confirmou, deixa eu ver com a Michelle Bom, o importante aí você limpar bem limpo Ó, isso daqui também você quer deixar aberto, tá? Tá Eu odio se esse iPad aí o cara ligou Ah, o João... O João já... Acho que o João esqueceu dele, né? Não precisa... Acha que não precisa fazer, né? Pois eu manda esse também para o João Para ver se acha de se vai dar nem Manda foto, por favor C... 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 Bom Aqui é o seguinte, já está limpo Limpinha a superfície tradicional, a gente vai agora só colocar a lente Passar uma colinha Ó, Gilson, esse aqui ele falou que é para zerar ele Dá para zerar ele, Gilson? Como é? está desativado? Como é, pois isso aí só vai no, só vai só no sistema. Mas dá pra fazer? Dá, colocar no modo download e colocar no computador e no iTunes, é, e depois no iTunes a gente que vai colocar, aí ele vai ter que colocar no... E ele coloca o iCloud dele depois, né? O iCloud dele, é. O que mais dá pra mandar, Adilson? Dá pra mandar esse multi, um CCA display. Manda aí pro fornecedor pra ver se ele entrega hoje. Não, esse é display. Prontinho? A gente dá a câmera trocada, esse daqui é o A9. Ó, deu certo, viu? Ok? Pode, pode falar, que no meu vídeo aqui é tudo, é, ouvir ver a cores. Como vocês estão ouvindo aí, essa é a voz da minha chefe. Se vocês ouvirem, vocês vão saber, né, quem é que manda em mim. Beleza, galerinha? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo.